Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o liminar de primeiro grau da Justiça do Distrito Federal que havia determinado a interrupção do processo de retirada de uma empresa do cartódromo, localizado no Autódromo Internacional de Brasília. O ministro Humberto Martins concluiu que ficou demonstrado dano urbanístico e deferiu o pedido do governo e da Terra Cap sob o argumento de que a paralisação da desocupação causa lesão à economia e à ordem pública. Segundo o presidente, houve notificação dos ocupantes da área com o respaldo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que embasa a necessidade de adoção de medidas de desocupação integral do autódromo. A sexta turma confirmou decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que revogou progressão especial de regime de cumprimento de pena à mãe presa por tráfico de drogas, que não tem guarda do filho. A mulher estava sem a guarda do menor de 12 anos há 3 anos e inclusive entregou a criança para morar com a avó paterna após o pai ser morto numa perseguição policial. Além disso, antes de ser presa, fez poucas visitas ao filho. A sexta turma, por maioria, ressaltou que o fato do menor estar sob os cuidados da avó é fundamento idôneo para justificar a não concessão da progressão especial. E a terceira turma decidiu que plano de saúde deve manter cobertura assistencial de recém-nascido internado após 30 dias, mesmo sem vínculo contratual direto. O colegiado entendeu que, apesar de a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde prever a cobertura sem inscrição apenas para o primeiro mês após o nascimento, deve ser resguardado o direito dos beneficiários que estejam em tratamento ou internados. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!